Celular, caixa de som e tantos outros dispositivos eletrônicos têm uma coisa em comum, que é a bateria. E apesar de ser uma parada bem polêmica da gente tocar no assunto, principalmente para as empresas, é uma parte dos dispositivos que vem se desenvolvendo desde que o celular foi criado, sei lá, lá nos anos 80, 90, meu irmão. De lá para cá, muita coisa evoluiu, muita coisa não é mais necessária, mas existem sim alguns cuidados que você pode tomar. E nesse vídeo aqui a gente vai abordar esses assuntos aí de uma maneira bem simples, naquele pique, naquele jeitão, vamos que vamos. Eu já vou começar aqui lembrando vocês que grande parte das baterias em qualquer tipo de dispositivo, inclusive em carros também, tá? A composição é lítio, que assim como qualquer outra matéria, também vai se desgastando com o passar do tempo, né? Tem o famoso ali, tempo de vida. E o que acontece é que antigamente as pessoas eram tão preocupadas com isso, quando você tirava o celular da caixa, sempre tinha um cidadão para falar para você, ó, tem que dar uma carga completa aí, parceiro. Senão você corre o risco de estragar a sua bateria. E assim, é, ele não estava tão errado, né? Naquela época as baterias eram uma parte tão separada do telefone que você podia desmontar. Era super comum você trocar a bateria, né? O camelô comprar outra bateria e você queimava o celular, enfim. Nem todo mundo tinha dinheiro para comprar a bateria na loja, né? Vamos dar um desconto. Mas o importante de se lembrar é que naquela época, realmente, a bateria era uma parte que você podia tirar ali do celular, trocar com facilidade e você não tinha muito controle sobre isso, né? Ela simplesmente estragava com o tempo e era um tempo bem curto, diga-se de passagem. O que acontece hoje em dia é que a gente não consegue mais remover a bateria do celular porque agora ela faz parte, ela é integrada ao sistema do aparelho. E isso eu não estou falando só de iPhone, não, tá? Todo mundo aí que tem um aparelho mais recente sabe que não dá para remover a bateria. Não de uma maneira muito fácil, né? Acessível aí a qualquer um, justamente. Porque agora ela é uma parte do hardware que está integrada ao sistema e a gente vai falar disso já já. Porque eu quero começar lembrando vocês aqui que para a gente medir o tempo de vida de qualquer bateria hoje em dia, a gente vai fazer isso vendo os ciclos. E não é tão fácil assim entender o quanto você espera, né? Porque eu achava que era só, ah, botei para carregar, pronto, já contou o ciclo. E não, não é tão fácil assim. Um ciclo de bateria equivale sempre quando o sistema entende que você deu uma carga completa e uma descarga completa na bateria do seu celular. Tendo você ido de 0 a 100 ou, por exemplo, ido, sei lá, de 50 para 100 e depois voltado para 50. É, enfim. O importante é vocês saberem que não é simplesmente você colocou para carregar e depois você contou o ciclo. Não é assim. É a bateria que vai interpretar aquilo ali, né? Ela vai passar essas informações para o sistema e o sistema vai saber quantos ciclos a sua bateria tem. E aí, de acordo com esses ciclos, o sistema também vai te dando um feedback. Hoje em dia vocês têm, porque eu uso iPhone aqui, né, gente? Eu acho que o Android também tem isso. Mas você consegue ver ali no sistema do seu celular todas as informações com relação à saúde da sua bateria. E ela usa justamente os ciclos que você tem ali de carga para poder te passar essa informação. A mesma coisa já existe, por exemplo, com o MacBooks, tá? Há muitos anos isso já se faz. E é bem fácil da gente conseguir acessar essas informações, bem mais fácil do que em notebooks Windows. Eu sei que eu já passei por esse perrengue e vamos lá. Quem sabe eles melhorem isso aí um dia, né? Mas, enfim. Passado aqui essas informações com relação aos ciclos, uma outra coisa muito importante é você deixar o like nesse vídeo aqui, pô. Se você tá curtindo o conteúdo até agora, se eu tô conseguindo transmitir uma informação bacana pra você, cara, deixa um like aí, ó. Uma maneira de você me agradecer. Inclusive um comentário também se você quiser ajudar no engajamento do canal. Então, voltando aqui pro assunto do nosso vídeo, o que seria bom hoje em dia pra você conseguir ao máximo preservar a vida útil da sua bateria? Eu já vou começar aqui desmistificando pra vocês esse lance de que vocês não podem ficar colocando pra carregar e tirando o tempo inteiro. Porque, cara, felizmente isso daí não vai ter um impacto tão grande assim lá no fim das contas. Mas não é também como se vocês pudessem fazer isso o tempo todo, né, galerinha? Porque tudo tem um limite. Então, assim, se você precisar colocar na carga sem ter acabado a bateria, sem a bateria ter chegado lá embaixo, cara, pode fazer. O mais importante, assim, o aconselhável é que vocês, pelo menos uma vez por mês, só uma vezinha, tá ligado? Vocês deixem o seu dispositivo, seja ele o celular, seja ele a caixa de som, qualquer um dispositivo com bateria, tá bom? Pelo menos uma vez no mês, cara, deixa a bateria chegar lá embaixo e você leva ela lá pra cima, fazer um ciclo completo. Essa é a recomendação da maioria das fabricantes. Mas nada hoje em dia impede vocês, né? Vocês não precisam ter medo, na verdade, de colocar pra carregar se a carga ainda não acabou. O segundo conselho que eu vou deixar aqui pra vocês é a extensão pra você completar um ciclo de bateria. Calma que... eu sei, tá complicado. Mas pra eu conseguir explicar isso pra vocês direitinho, eu vou voltar lá em 2015, quando a Apple lançou, cara, um carregador que você colocava aqui na parte de baixo, né? Era tipo uma case carregadora, ela vem com a bateria bem aqui atrás. Hoje em dia eles fazem isso por MagSafe e o princípio é o mesmo. Mas eu preciso voltar lá em 2015 porque foi aonde, eu pelo menos notei, aonde que tava a importância de você preservar a bateria do celular. O que acontece é que essa case, quando você dava uma carga nela, ela carregava não só ela mesma, como também o próprio iPhone. E quando o iPhone chegava em 100%, a case ia carregando também até ela chegar a 100%. A gente tem duas baterias, então, ali em 100%. E uma vez que você tira o celular com a case da carga, o celular vai continuar em 100% e a case vai começar a ter sua bateria reduzida. E como eu falei pra vocês ainda agora, esse sistema ele continua o mesmo até hoje em dia porque o importante é você diminuir os ciclos que tem da sua bateria, né? Então quando você dá uma carga até 100% e você continua lá em 100%, o seu ciclo ainda não acabou. Porque é como se você ainda estivesse com o seu celular na tomada, sacou? E o mesmo vale pra muitos dispositivos. Deixa eu te dar um exemplo aqui, olha só. Se você tá ouvindo aqui a sua Charge 5, né? Tá ali tocando a sua musiquinha na boa e tudo mais. E a bateria chegou ali em 20%, por exemplo. Então a partir do momento que você colocar essa caixinha aqui na carga e você sabe que você vai continuar ouvindo a música mesmo depois da bateria chegar em 100%, não é o ideal que você tire dessa carga nesse momento. O ideal é que você continue usando ela na carga, né? Pelo tempo que você for ouvir ali a sua música, principalmente se você estiver em casa com alguns amigos e tudo mais, tá acabando a bateria, deixa na tomada e continua ouvindo música mesmo com ela 100%, cara. Não existe qualquer motivo pra você tirar o cabo carregador enquanto você vai continuar usando ela porque depois você volta, ela vai continuar tocando, a bateria vai reduzir e aí você vai pegar o cabo pra dar mais uma carga e aí sim acelerar o ritmo dos ciclos ali e vai continuar contando. Entendeu o que eu quero dizer, bebê? É assim que você vai conseguir preservar ao máximo a vida útil de qualquer bateria. Só que além disso, ainda tem uma outra parada aqui que é uma notícia bem legal, inclusive. Vocês lembram que logo ali no início do vídeo eu comentei com vocês que hoje em dia a bateria, ela tá interligada por software, né, no sistema do seu celular? Então, bebê, eles a boa notícia é que agora o seu celular simplesmente já faz a gestão do uso de bateria pra você. Tá confuso? Calma que papai explica. Hoje tá bem difícil pra vocês, hein? Hoje em dia muitos celulares contam com carga rápida, né? Inclusive é o caso de muitos Androids, não do iPhone, infelizmente, ainda. Vamos ver se de repente no ano que vem eles tomam vergonha na cara. Mas o seu sistema operacional, ele sabe perfeitamente quando que é necessário você contar com uma carga rápida e quando que não é necessário. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Vamos supor que você começou a usar o seu celular de manhã cedo e quando deu meio dia a sua bateria já chegou lá embaixo. Quando você plugar o seu carregador, o seu celular, ele já tem a ideia de que você precisa carregar esse celular rápido porque ele sabe que no meio do dia tu não pode ficar sem bateria, sacou? E existem algumas pessoas que dizem que a carga rápida, ela é prejudicial a longo prazo pro seu aparelho, tá? Não é que, tipo assim, ah, não pode mais fazer. Não. Mas se você fizer isso muitas vezes, é como se você estivesse prejudicando ele a vida útil também. Então pra poder balancear isso daí, o que os celulares estão fazendo? Quando você vai dormir, por exemplo, você coloca ele na carga, ele já sabe pelos seus hábitos que você vai dormir, sei lá, por volta ali de 10, 11 horas da noite, você vai levantar ali o seu alarme, ele tá pra 6, pra 7 horas da manhã. O seu celular, ele sabe que ele não precisa ter uma urgência na carga da sua bateria nesse período. Então a sua própria entrada aqui de carregador vai gerenciar quanto de, entre muitas aspas, energia tá saindo da tomada e tá indo pro seu celular, sacou? Ele vai fazer o bagulho, rapaz, devagarzinho. Olha só que maravilha. E isso ajuda a bateria a guardar a sua própria vida útil, né? Você não tá meio que forçando a bateria a ter muita carga e nem a desperdiçar muita carga. Eu tô explicando pra Lego aqui, tá, gente? Tem muitas críticas nos comentários, por favor, porque todo mundo que assiste aqui tem que entender a parada. Você entendeu, véio? Mas o que eu tô querendo dizer é que os seus próprios aparelhos já contam com muitas coisas que fazem com que a bateria não só dure mais durante o dia, mas também tenha uma vida útil mais preservada. E só pra dar um segundo exemplo aqui pra vocês, ó. O iPhone novo, ele tá com essa... é pra eles chamar de novidade, né? Mas já existe no Android há muito tempo. Não sei o que eu tô falando, enfim. Vamos lá que o assunto aqui é bom. No iPhone 14 Pro Max, você agora tem uma tela que ela permanece sempre acesa. Como eu falei, isso já existe no Android há muito tempo, mas como que isso daqui não faz com que a bateria vá embora? O que acontece é que quando você tá com a tela acesa e a tela, pra quem não sabe, é a parte... É a parada que mais gasta a bateria do seu celular é tela, tá? É mesmo, é? Então as telas de celulares hoje em dia têm uma taxa de atualização muito grande. Essa daqui, por exemplo, tá em 120 Hz. Fazendo com que a bateria do celular vá embora muito mais rápido. Porque pra quem não sabe, 120 Hz pode ter um paralelo ali com frames por segundo. Acho que fica mais fácil vocês entenderem assim, né? O FPS. Você tem basicamente uma fluidez muito maior na tela, mas a taxa de atualização, né, tudo que ela tá colocando aqui pra vocês, exige um grande esforço da bateria. Então quando você, por exemplo, dá aqui, bloqueia a sua tela de celular, essa mesma taxa de atualização vai cair pra 1 Hz. Além do mais, é claro, né, com uma tela OLED, os pixels que são mais escuros, eles são realmente pretos, eles estão apagados. Então aí, mais uma parada pra fazer economizar a sua bateria. É claro que existem alguns detalhes nesse meio de funcionamento aí. Quando você, por exemplo, tá ali com a tela acesa, tá usando a tela do seu celular. Enquanto você não tá interagindo com ela, ele não vai ficar jogando essa atualização lá em cima, né? É uma taxa de atualização variável, sacou? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu tô fazendo no melhor aqui pra explicar fácil o negócio. Correndo o risco de sofrer críticas. Mas enfim, tudo isso aqui pra dizer que o seu sistema já está fazendo muita coisa por você. Inclusive, essa é uma maneira que as empresas encontraram pra poder economizar, pra poder, na verdade, elevar o seu tempo de bateria ali, o seu uso de bateria. Assim, eles podem falar pra você lá na caixa do aparelho, né? Ah, aqui tem 30 horas de bateria com você usando pra assistir vídeo, usando pra você jogar e tudo mais. Por quê? Eles não conseguem aumentar a capacidade de bateria, a não ser que fisicamente, com o que a gente tem hoje, tá? Eles aumentem a bateria ali pra você. Inclusive, a bateria do iPhone hoje em dia, ela é um L, né? Ela é um negócio grandão aqui, né? Tem uma parte aqui, ó, desse lado, que eles conseguiram interligar pra poder aumentar o tamanho dela sem ter um tablet na sua mão, né? É isso. Essa é a única maneira efetiva de você ganhar mais tempo de bateria. Mas eles conseguiram jogar ali com uma integração no sistema, fazendo com que a bateria dure muito mais, usando ali algumas astúcias, né? Alguns movimentos sensuais controlados pra que você tenha mais tempo no fundo do dia. Olha só que interessante. Então, no meio disso tudo aqui, cara, eu não vejo por que realmente você não se inscrever aqui no canal, cara. Ativar o sininho de notificações pra você não perder mais nenhum conteúdo novo por aqui. Ficar sempre informado com relação a tudo no meio das tecnologias, você vai praticamente virar um hacker. Enfim, não deixa de se inscrever, cara. Dá like, comentário e tudo mais. Isso tudo ajuda o canal a crescer bastante. No mais, eu deixo aqui o meu muito obrigado. É sempre muito bom estar aqui interagindo com vocês e passando cada vez mais informação. Então eu vou deixando aqui aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí